Tudo pronto, apitou o árbitro, rolou a bola no brinco de ouro! Era do Rayan, deu o rebote pro Mirasol, boa bola aqui na direita, vem Negueba, perda esquerda! Passou, foi pra linha de fundo. Vai impressionar a saída de jogo do Guarani. Camacho, tomaram a bola, Chico rolou, pintou o gol do Mirasol, vai pintar! GOOOOOOOL! DELA TORRE! É do Mirasol! Valeu a pressão alta, valeu a pressão lá em cima, o Camacho não conseguiu dominar. Esperto, Chico rolou na esquerda, já era pro Diego ter feito o gol. Começa quente o jogo em Campinas, levantamento, desvio, muralha! GOOOOOOOL! É do Guarani! Bruno Mendes! Belo giro do Derek, Mike, foi no fundo, cruzamento lá dentro, Bruno Mendes, girou, perda esquerda, bateu travado. Boa jogada aqui do lado esquerdo. Tentando virar o jogo, bola alçada, desvio, passa essa bola, dá uma beliscada no poste e vai embora! E de novo, hein? Num veneno! O Mike pega num veneno. Ó a curva que ela faz. Apita o árbitro, rola a bola, vamos pros 45 minutos decisivos. Chico, vem o Mirasol, boa bola por elevação do Chico, Della Torre. Perda esquerda, Della Torre, jogou pro Miolo, toque sensacional! Uma defesa do Douglas Borges! Foi buscar o goleirão do Guarani! Defesaça, André. Vai jogar a bola pra área. Reinaldo levantou, toque de cabeça, essa bola tá viva! Gol! Do Guarani! De novo, Bruno Mendes! Vamos ver como é que reage agora o Mirasol. Levantamento, o Gabriel jogou pra área, o toque de cabeça, linha de fundo, escanteio. Escanteio! Deixou de lado com o zagueirão, o Lucas Gasal. Cruzamento do Gasal, toque de cabeça! Gol! Do Mirasol! Do Mirasol! Della Torre! De novo! Ronaldinho! Vem o toque! Gol! Laço do Paulinho! Consegue a sua primeira vitória no Paulistão! 2024, o Mirasol! Fim de papo, termina o jogo no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas!